Quer aprender todos os detalhes sobre o pressostato de alta e baixa, pressostato mecânico utilizado na refrigeração comercial? Eu vou mostrar aqui, através da linha de produtos da San Juan, todos os detalhes desses pressostatos. E caso você queira algum produto da San Juan, eu quero agradecer primeiro aqui a parceira Eletro Frigo, que é a distribuidora de toda a linha de produtos da San Juan, e o link vai ficar aqui na descrição. Lembrando que entrega em todo o Brasil. E um agradecimento também, patrocinador do canal, curso de câmara fria, reparador raiz e comandos elétricos para refrigeração. Links você encontra na descrição. Vamos lá, eu estou aqui com o pressostato de alta e baixa, o pressostato duplo. Mas a San Juan também tem aqui, olha só, os pressostatos de baixa pressão. Esse aqui é o PS01, utilizado para proteger os sistemas contra a baixa pressão. E aqui eu tenho também o pressostato de alta, que no caso é o PS50. O modelo PS50 é para alta pressão e o PS01 para baixa. Então eu tenho de alta, tenho de baixa separado, mas eu vou mostrar os detalhes através desse pressostato aqui, que é o pressostato duplo, tanto de baixa quanto de alta pressão, em um único componente e com reset manual. Então vamos aqui aos detalhes. Ele vem na caixa com manual de instalação, para que você não erre na hora de fazer a instalação. Vem com parafuso de fixação. E vamos aqui aos detalhes do pressostato e fazer também uma simulação para que você entenda o funcionamento. Chega mais perto, jovem nerd, vamos mostrar os detalhes. Bem, primeiro, o produto tem uma boa qualidade, material resistente, vai ser fácil a aplicação. Para você tirar a tampa, solta esse parafuso Philips que tem aqui na frente, soltou o parafuso Philips, guarda ele para não perder, olha. E muito cuidado também para que você não quebre essa trava. Essa trava de reset, ela tem um pininho aqui nessa parte de baixo, que faz o acionamento para resetar nessa parte aqui do pressostato. Vejam só, olha, pressiona bem aqui para poder resetar o pressostato. Uma característica já que dá para perceber nesse equipamento, é que ele tem os contatos elétricos, tanto o de baixa quanto o de alta separados. Então você vai ter que fazer a interligação elétrica desse ponto para esse. Mas como é que faz, Viana? Primeiro vamos verificar como é o funcionamento. Nesse caso, aqui o pressostato de baixa, ele vai proteger quando o sistema não tiver fluido refrigerante ou estiver abaixo da pressão que você vai regular. Aqui tem a pressão de rearme através desse ponto e a pressão de desarme nesse ponto que é o diferencial. Se você quiser aprender como regular isso aqui, clica no card que vai estar aqui em cima, passando aqui em cima, beleza? Para você aprender a regular um pressostato. Mas você vai entrar com a alimentação nesse ponto, no terminal número 1. E eu vou mostrar através de uma simulação como ele funciona com o multímetro na escala de continuidade. Então você vai fazer o seguinte, você vai colocar aqui a alimentação através do terminal número 1. Nesse caso, o pressostato está desarmado, ele está sem pressão. Se ele está sem pressão, ele fecha do 1 para o 3. Olha só, fechou o contato, isso indicando que está com a pressão muito baixa. Então o normal dele vai ser fechado do 1 com 5. Essa vai ser a situação inserida no sistema. Então do 1 sai no 5, se por acaso tiver pressão. Então deixa eu simular, vou pegar uma chavezinha e forçar aqui. Tem pressão no sistema, o pressostato vai estar fechado do 1 com 5. Essa é a condição normal no equipamento, tá bom? Se por acaso faltar fluido refrigerante ou estiver abaixo da pressão regulada, vai fazer isso. Vai abrir do 1 com 5, vai fechado do 1 com o 3. E aí o 3 você pode utilizar como uma lâmpada de sinalização, indicando que está com baixa pressão. Você pode utilizar esse terminal. Quando sair aqui no 5, você vai precisar fazer uma ponte do 5 para a entrada do pressostato de alta. Aqui nesse caso é o terminal número 2, é a entrada de alimentação, no caso a fase do comando, do pressostato de alta. Então, do 1 vai fechar com 5, se tiver tudo ok a pressão de baixa. Do 5 você faz uma ponte através de um cabo, né? Até o terminal número 2. E aqui é a entrada da alimentação no pressostato de alta. Entrou no número 2 e vai sair onde? Normalmente vai sair aqui no terminal número 6. Número 6? Não. Número 4, se tiver tudo ok. Se a pressão tiver ok, tudo show, vai sair no terminal número 4. E se por acaso tiver em alta pressão, Viana, tiver acima da pressão regulada, olha só o que vai acontecer. Se tiver uma alta pressão, vai acionar aqui na mola, deixa eu forçar aqui e acionar aqui na mola. Pronto, agora acionou. Joga a chave para cá e deixa ela travada aqui. Pronto. Deixei a chave travada aqui, agora está fechado. Significa que entrou em alta pressão, simulando um sistema aí que está com condensador sujo. entrou no 2 e vai fechar com o 6. O 6 você pode utilizar como sinal, lâmpada de sinalização de alta pressão. Assim como você pode utilizar o terminal número 3 como sinalização de baixa pressão, o 6 como de alta pressão. Chegou aqui, fechou com o 6 e abriu com o 4. O 4 é onde vai sair para o seu compressor, o seu sistema de refrigeração. Então, a alimentação, no caso, com os dois conjugadamente, vai entrar no 1, vai sair do 1 pelo terminal número 5, que você vai fazer um aponte até o terminal número 2, e o número 4 você vai mandar para o contator do compressor ou para os demais componentes de proteção. Então, entra no 1, sai no 4. Essa é a condição normal. Se por acaso desarmar por alta pressão, como é o caso que está acontecendo aqui, olha só, aí a pressão normalizou. A pressão abaixou. O que vai acontecer? Significa que agora o 2 vai fechar com o 4? Claro que não. Vamos ver o porquê. Olha, continua fechado com o 6, porque esse é um pressostato com desarme manual. Então, ele só volta a fechar com o 4, o 2 com o 4, quando você fizer o reset através desse ponto aqui, dessa travinha. Só que você vai fazer isso com a tampinha, né? Vai estar tampado. Vejam só. Vou colocar de volta aqui a tampa e vou fazer o reset. Quando eu fizer o reset, vai voltar a fechar com o número 4. Apertar aqui o reset. Vamos lá. Pronto. Agora sim, está encaixado certinho. Vou apertar o reset, vai até fazer um barulho. Pronto. Resetou. Agora tirei a tampa e vamos ver que agora vai estar fechado do 2 com o 4. 2 com o 4, fechado. Então, resetou. Vou fazer novamente e mostrar a vocês ali através da pecinha. Forçar aqui a pressão. Pronto. Desarmou. Não está mais fechado do 2 com o 4. Está com o 2 com o 6, ó. E quando eu apertar aqui no reset, vamos mostrar aqui o reset, pessoal. Olha só. Quando eu pressionar aqui, ó, vai voltar a fechar. Pronto. Resetou. Agora voltou a fechar do 2 com o 4. Estão vendo? É assim o funcionamento do pressostato duplo da San Juan. Quando você for utilizar no sistema de refrigeração. Agora, mais uma linha de produtos para que nós possamos utilizar nos nossos sistemas de refrigeração comercial. Gostei demais dessa... Dessa... Tudo separado aqui, ó. Não ser duplo. Que assim facilita muito. Se você quiser utilizar só o de baixa, você utiliza. Só o de alta, você utiliza. E assim por diante. Ou se quiser utilizar o de alta para proteção do sistema e o de baixa, por exemplo, para um controle de condensação separado, você consegue utilizar por causa da separação dos contatos dos bornes. Espero que você tenha gostado e tenha entendido o funcionamento de um pressostato duplo. Obrigado aí a nossa parceira Eletro Frigor por disponibilizar esses produtos. E em breve vocês vão ter mais conteúdo aqui no canal. Não esquece de deixar o seu comentário, sua dúvida, sugestão. Isso é sempre útil para que possamos trazer cada vez mais conteúdo. E se você quiser se aprimorar e ser um especialista em refrigeração comercial em câmara frigorífica, não esquecem. O link do treinamento fica na descrição e até o próximo vídeo. Fica com Deus. Tchau, tchau.